Música Música O que você quer falar? Eu quero hum. Como você acha que você quer? Eu já estou com você. Mas eu estou com você. Por que você não sabe você? Para você também. Você vai, seu filho. Se que diga a sua lista. Você vai ter acontecido a minha vida. Vão ter acontecido. Por que você não me deixou? Você é tão desfilei. Porque isso muita gente, você tem que olhar. A minha amiga está com ela. Você diz que ela me acima. Oh, pampo. Eu respondi quando ela me acima. Muita outra coisa. Você pode sentir que saiba se preparada. Mas com ela me conhece a minha mão. Quando eu conheço a minha imagem. Não, 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 não. Descubra Duas-fai VáOUGHo Não façam Óito 元 Não me esquece Eu acho mesmowayo Eu precisava Eu não me esqueci não tem nada a vergonha não tem nada a vergonha minha filha não dê-la não dê-la não dê-la não dê-la não dê-la porque ela tá pegando é só eu não pude eu não pude eu não pude eu pude Quando eu me peguei, eu ai que одну? Não me peguei, não me peguei. Você é teu... Você é teu. Você é meu! Você não queria eu aceitaria não. É você meu um homem. Eu sou minha. Dona, gente. Dona, gente. Dona, gente. Deixe que a me toca. Você é minha tua cara. Não, não... Vá minha sua cara. Cucucucurul! Cucucuul! 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 Me fazia com风, chancla! É que! Eu comecei da minha família! Assim que eu soube em monarquia! Essa é uma criança! Essa é uma criança, que eu soube! Eu me fico em casa! My parents estão presos. take a minha vida. Me fico em Burra. Mas você tem uma cidade! O que é isso? Sabe-se que você pode ver. Você deve ter cuidado. Você deve ter cuidado. eu não dá para por que você morreu por que você morreu não tem nada mas com a mulher mas você morreu você morreu você morreu oué você morreu que você morreu Você tem um balanço? Não, vou tirar isso. Eu vou tirar isso. Eu vou tirar isso. Vamos lá. Vamos! Vamos! Estou aqui. Assalamualaikum! Olá, olá, olá! Meu Deus! Isso é meu Deus. Ele está em mim. Você está em mim, você está em mim. Você está me animando a mim. Você está em mim. Você está me animando a mim. Você está me animando. Não está em mim. Não está em mim. e o que as pessoas são levadas? e você pode me dizer que a gente é uma pessoa que vai passar a gente vai me falar com isso eu vou te vergonha eu vou te vergonhar mas eu vou te vergonha eu estou com tanta coisa e eu vou até ir para isso eu estou com a pessoa quer você vai fazer isso? você vai você está falando você está falando você está fazendo isso você está fazendo isso eu não tenho que vergonha você está na hora de vergonha 5 dias de manuelas, os manter rumores, é umu falar do meu mar... Foi você que você estiver aí.... o bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê... A gente lá vai numa etapa... Pois não, eu não vou... Eu vou fazer o que vamos embora... E eu vou fazer o quê com uma espécie... Eu vou te deixar o marido e eu e eu... Ouve não dá a vida dele... Ouve não dá a vida dele... Mas não tem nada... Bom... Eu vou... Até a gente que tem que estar presente... Nos querem chegar nos comentários... E eles... Eles não ficam emerede... Para os seus filhos deles não se absorveram. Já que mesmo, você cria de Deus, e se vê que tivete a sua mão da sua cria? Por um ponto sininho, você está fazendo essa coisa em relação. Você está com essa sua melhoridade. Então diria 8 milhões de euros para ele, e você vai ver bem, se sai falando, mas não me dá uma casa de rádio. MeSagal, vocês estão vendendo a casa. Eu não me deixo enlante. Então eu não me deixo enlante. Então, eu fui fazer isso. Falei, sua mãe. Falei, eu não me deixo dar a minha minha. Você vai ficar com os outros. Você vai ficar com os cães. Eu sempre perdiço a minha vida. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Se você não me engano. Você vai ficar com o meu Deus. Você não vai me dar uma olhada. Isso é uma olhada. Você vai para a casa. 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 eu sou um homem que é muito muito obrigado Antônio o que tem que ter amor? é que uma mulher que tem e que ter um filho é séria que tem quem está o filho que tem a sua vida eles tem a sua vida a sua vida as minhas quem tem a ser a rap pasar é burra éanız em que não tenha carregar é que não deve perdição eu tenho a minha peça Eu faço usa o que eu faço. Mas eu não sei se que eu faço. Eu faço perdição que eu tenho um pouco de que eu faço. Eu não sei fazer nada. Eu faço isso. Se eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso. Você não ficou tão bem? Não! Eu faço isso. Eu faço isso. Eu tenho que eu faço isso. Eu não viro, não viro, não viro. Ok, eu vou dar para você. Você não vai dar para você. Eu não vou dar para você. Porque você tem uma fila de macarrão, você vai dar para você. Você vai dar para você. Não, eu não vou dar para você. Assalamualaikum. Olá, meu irmão! Olá, meu irmão! Quem é o que você está com a gente? Sim, está aqui. Isso é muito grande. Nós temos muito, muito grande, mas nós nos vamos nos cuidar. Nós temos que nos conhecimentos. Nós temos que nos cuidar da vida. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar. e espera um dia que as pessoas não estamos comprando Eu não tenho vontade de mas ficaria na rua Eu estava com certeza quando a gente estava desligada Eu não sei quem está em assinada E já saiu, você tem que estaria porque a gente está vivendo Oh eu estou ahi, mas que você fica aqui na rua? Eu não fiquei com devotei fãs, isso foi cylinders de rote E ai quer fazer uma brilhante Você não vai ficar com muita coisa Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.